Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do PEDGAMES E hoje vamos continuar com a nossa série de Resident Evil 2 No episódio anterior nós estávamos indo atrás dos componentes elétricos Pra ligar a energia desse lugar escuro aqui, que é a desgraça E antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho pra receber notificações Mostra esse vídeo pra um amigo seu, mostra o canal pra algum amigo seu pra gente chegar a mais pessoas E uma inscrita, a Ana Flava, obrigado Ana Sua linda, maravilhosa Ela disse que, ela acha que poderia ter um problema lá na sala do gerador E a gente vai lá verificar, porque no episódio anterior nós ligamos todas as chaves, né E aí nada aconteceu, eu fiquei tipo, ué, o que eu tenho que fazer? E ela falou que é o medidor, que eu tenho que ver pelo medidor Cara, esses cachorros aqui eles vão dar muito problema pra mim, então eu já vou Eu vou dar cabo deles, porque Cara, eu vou me prevenir já, porque olha isso aqui, olha esses bichos Do capeta Adoro cachorro, mas olha esse bicho Vou gastar bala? Vou gastar bala Mas melhor agora do que depois? Melhor agora do que depois Show Então vamos lá, dá uma olhadinha na sala do gerador Tá, então é aqui É... da última vez eu tinha ligado tudo E não era isso Agora pra achar a combinação desse negócio aqui Ah, deu certo Beleza Então ele abre aquela portinha ali, que vai ser essa porta aqui, né Que tá na nossa frente Ai meu Deus Ai não, tem um... Tem um cachorro Ai mano Olha o tanto de bala que eu já gastei, velho Só no cachorro Deixa eu pegar essa erva que eu tinha deixado aqui Ah cachorro Ai mano Minhas baratas estão rindo tudo pro saco Ah mais um Olha o cachorro Cachorro Eu tô ficando sem bala já Ah mais um Mais um, mais um Sai, 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 sai Sai cachorro Mentira Ah mano Treze bala, velho Treze bala Não posso mais gastar bala Ô Jesus Alguém me dá uma ajudinha Porque eu tô ficando sem bala Fala Fala com o bairro desse marinha Que esse campo de tiro eu já fui Pior que no campo de tiro ficou uma erva vermelha ali, né Ai, deixa pra lá, deixa pra lá Never mind, never mind Falou, falou, falou Calminha aqui Calminha aqui Mescadinha Tranquilo Tranquilebas Tranquilebas Vai aparecer um bicho? Com certeza vai Tá Tem a sala de descanso Tem a safe room, né Fala pra mim que é a safe room Pelo amor de Deus Tem bala Bala de escopeta Graças a Deus Safe room Safe room Safe room Safe room Beleza Aqui a gente tem uma erva azul Que eu até agora não precisei usar Espero não precisar Por um bom tempo Ai, bala Obrigado, senhor Que isso? Bala de mag Tô sem espaço E isso aqui, componente elétrico Tá, deixa eu deixar umas paradas aqui No baúzeira Deixa eu ver o que eu posso deixar Vou deixar O que eu deixo, mano? Deixar você por enquanto Vou deixar você por enquanto Essa erva Não sei Vou pegar essa erva aqui E aquela bala Vou deixar as duas no No baú Amazena, amazena Tá Daí Vou pegar esse componente elétrico Porque se eles estão me mostrando É porque eu vou precisar dele E eu vou salvar Ok Jogo salvo Vamos lá Ver o que que tem pra nós Eu tenho que parar de desabala Eita, pega Sai daqui, mano Seu demônio Ah, mano, não, 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 não Ah, velho Olha isso, olha isso Seu bicho nojento Olha, tem dois, velho Tem dois, na moral Na moral, meu Você tá de intracanagem comigo, pelo amor de Deus Não corre, não É, devolve minha faca, seu palhaço Eita, pega, tem um bicho aqui, mano Fica aí, se diverte aí, comendo bichinho Fica aí, ah, olha aquele policial lazarento, ó Que que eu fui ajudar ele, ó Não tô enxergando nada Deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui Deixa eu passar aqui, sai de mim Seus capeta Eita, pega Ai, que susto Deixa eu ir embora daqui Opa Olha, madeira, madeira, bom, 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 bom Madeira bom, madeira é bom Aqui tem um helicóptero pegando fogo Jesus, eu tô tenso Socorro, Jesus, meu Jesus Cristo Ó, aqui tinha um negócio que eu podia abrir com a parada lá, ó A ferramenta essa Vai vir o bicho? Tenho certeza que vai vir alguma coisa aqui Tá Precisa a chave de coraçãozinho Que eu não tenho Tem dois caminhos, pra cima e pra baixo De novo o jogo falando assim Ou você escolhe o jogo que vai dar ruim Ou que vai dar mais ruim Cabe você a descobrir Eita, pega Ah, você fica aí, parça Ui, uma janela, 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 janela Janela, já vou usar esse aqui já Tá Aqui não tem nada A chave Eu também não tenho Ó De chave também Aqui eu também não tenho Que isso Pólvora Não, meio que não preciso muito pra agora assim Mas tudo bem Sai daqui, sai daqui Sai, 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 sai Meu Jesus Cristo, velho Olha, eu vou dar uma passada lá no Lá na safe No baú, né Pra deixar umas coisas Porque eu tô com o inventário cheio Deixar umas coisas aqui Deixo você Eu tô com duas pólvoras amarelas Uma pólvora normal Deixa eu ver Esse aqui já foi usado tudo Munição Madeira Cara, essa chave aqui É lá longe que eu vou ter que usar Certeza que vai ter muito bicho No caminho Não sei se eu uso agora Essa erva aqui, talvez Ó, dá pra misturar Combinar você Show Tô com duas facas E é isso aí É o que tem pra hoje Vou seguir por lá E depois eu vejo se tem Até onde que eu consigo chegar lá E ver o que faz E agora que a gente voltou pra delegacia Certeza que vai ter um monte de bicho Que respawnou Que voltou Nossa, vai ser uma desgraça Tá, ali na porta não dá pra entrar Eu já desci Não sou a vida Tá tudo escuro ali Eu ligo essa lanterna Pelo amor de Deus Mais uma madeirinha Nice Uma armadinha Granada Opa, opa, opa Munição É munição Nossa, é munição Obrigado, senhor Jesus Mais alguma coisa pra cá Não Tá, tem o almoxarifado Tem a sacada Dá uma olhada no almoxarifado Nossa, mano Olha esse Olha esse bicho Que tá aqui Que isso Engrenagem grande Caraca, ela ocupa Dois slots Nossa Vou ter que dar algum corre Muito tenebroso, mano Ai meu Deus Que susto, irmão Que isso Munição Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Ai, tá drogado Meu Deus 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 Ai, sai, sai Sai, sai Tem que parar de usar a munição Meu Deus, cara Ai, que silvinha delícia, gente Não quero uma erva azul, mano O que é isso aqui na escada? Ai, velho Ai, pronto Só o que me faltava é o Leon se machucar agora Ah, aqui é o outro lado do helicóptero Cobertura Tá, tem uma escada aqui E tem uma salinha ali Opa Ai, munição Graças a meu bom senhor Jesus Ah, aqui Acho que vai ser o outro lado da É O helicóptero E aqui tem uma erva vermelha Acho que eu não vou levar agora Vou deixar ali Que pelo menos ele fica marcado no mapa Então se a gente quiser voltar pra pegar A gente volta Tá, bora descer Pior que ficou um monte de coisa pra trás, mano Opa Duas ervas verdes Vocês estão me dando duas ervas verdes Por quê? O que que vai O que que vai ter de pegadinha aqui Meus parceirinhos? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Deixar registrado aqui pelo menos Vocês estão de brincadeira comigo Ah, é claro É claro que vai ter bicho, né? O que é isso? Oxi, oxi O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ó o bicho Tá de mim Ai, que bom Ai, não, velho É, agora eu entendi pra que que é erva Ah, mano Tá vendo tão bem Tem aqui O que que tem aqui O que tem aqui Pobra Ah, mano Tem inventário cheio já, velho Ai, Jesus Sai, 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 sai Sai Que isso? Ah, é um Ai, graças a Deus Posso largar isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Guardo esse Daí é pobre Eu retiro Já combino aqui Já faço munição Já combino pra cá também Deixa eu ver O que eu faço Uma granadinha Aqui dá pra salvar O que é isso? Uma chave? Ah, é a verde Nossa Isso vai me liberar Tanta possibilidade Que eu já nem sei O que eu faço Ai, que bom Vou ter que apelar Pra shot O que é isso? O que é isso? Cortar você na faca, parça É a peixeira Fez efeito? Não faço ideia Cara Eu preciso deixar Eu vou pegar aquelas duas Parada lá Vou deixar duas facas aqui Uma faca pelo menos Ai, Jesus Sai, sai Sai Olha que Moça, você é muito feia Ai, sai, sai Devolver minha faca Meu Deus E morreu Nossa, eu gastei Eu gastei muita coisa, velho Tá Combinar Você não vai levantar, né? Pelo amor de Deus Tá, aqui eu deixei aqui Que eu posso levar Bastante erva Dá pra pegar Aquele Aquela engrenagem lá Que tinha lá Que agora eu tenho espaço Ah, isso aqui Pra que serve? Eu não entendi nada Tô ouvindo um gloob gloob Mas pra que serve? Faça a minha ideia Olha isso Tinha achado um monte de bala Agora eu tô Tô Lascado Opa Ah Dá pra usar de novo? Pra fechar Cadê o piloto? Não tem piloto? Agora eu tenho que voltar Tá Tá É uma vermelha Ah Não sei se eu quero levar isso agora Eita Pega Jesus Cristo O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Por que que tá tudo escuro agora? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou, minha nossa senhora? Ai Ai Jesus 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 O que que eu faço? Jesus Jesus Meu Deus Ai Jesus Bala não funciona Tinha aquela porta Porta verdinha Que eu podia seguir lá Eu tô ouvindo ele Mano O que que eu faço? Velho Eu não faço a mínima ideia do que eu faço Por favor Por favor que seja aqui Pobra Não Pelo amor de Deus Calma 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 Não vamos lá Por favor Leon Relatório de confisco Homem suscrito encontrado no local Quando confrontado por um policial Fingiu confusão pra tentar escapar Mas foi detido Uma anotação que ele trazia Foi confiscada Todo mundo já sabe quem é Mas trata-se de Justin Hanson Tentando uma aviança Residente do local Solteiro e freguês Na nossa cadeia Não chega a ser um sujeito ruim Só meio que um Cleptomaníaco desmiolado Mas é inacreditável que ele tenha tentado Passar a perna em alguém Justamente numa delegacia Há um pedaço de papel E um saco plástico Seis pra esquerda Dois pra direita Onze pra esquerda Será que é aquele Aquele cofre? Caixa Ah Acho que é do 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 rubi Ah Eu tô ouvindo o passo dele Mano Onde que eu tô? Que eu já nem sei mais Sala de interrogatório É claro que eu não vou ter acesso Né? É Claro Opa Que isso? Ai graças Missão Mano se ele aparecer aqui Já era Que eu tô num corredor Tá ligado? Ah Ele tá aqui mesmo Ah velho Você tá de zoas comigo mano Que ele veio parar aqui Mano já era 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 Não tem o que fazer Só se ele quebrar essa porta Tá ligado? Meu Deus Cara Que nervoso Tá Acho que aquela era A combinação desse cofre aqui Cadê? Cadê? Aqui Relatório de confisco Seis pra esquerda Dois pra direita Onze pra esquerda Seis Dois Onze Freio Freio de boca Matilda Combine Uh Tá Eu preciso pegar agora Aquele rubi Mano Que cara mais Nossa Mano Que nojo dele Velho Nossa Eu vou salvar Eu vou ver Esse negócio aqui Nossa Mano Que nervoso Que eu tô Na moral Cadê o rubi? Cadê o rubi? Aqui já é vermelha Não Ó Se eu examinar Caixa Dornada Tá Combinar O que tem? O que tem dentro? O que tem dentro? Distintivo Da stars Opa Ah O pendrive O pendrive O pendrive O pendrive O pendrive O pendrive Tá O que eu faço agora? Eu não faço a mínima ideia Parça Eu tô muito nervoso Na moral Vou deixar isso aqui Cadê? 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 As munitions Ó As munitions As pólvoras Vou combinar Isso aqui Combinar Combinar Beleza Nossa Mano Eu tô muito nervoso Na moral Eu nem sei mais O que eu faço Da minha vida Levou uma granada Porque né Nossa 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 Mano Que nervoso Que eu tô Jogo salvo Pra onde que eu vou? Não faço a mínima ideia Por onde eu começo Aí Tem tanto Tem tanto lugar Que dá pra ir Cara Escritório Dos stars Acho que o lugar mais tranquilo Que dá pra ir É ver o negócio Do USB Ver o que que eu Consigo lá Oxi Oxi Ai Tem um Licker ali Velho Na moral Que tem um Licker Na moral mesmo Mentira Que ele tá vindo aqui Mentira Você tá de sacanagem Falou 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 Ai Saco Mano 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 Mentira Mentira Que ele tá vindo Mentira Que ele tá vindo Eu acho Nem era por aqui Que eu tinha que vir Mas tudo bem Nossa Mentira Que ele tá aqui Velho Dá pra pegar Aqui Eu tô todo Cagado Desculpa Leon Ai Mano Oxi 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 Ah Na moral Velho Na moral Sai Sai De mim Velho Sai De mim Seu Bicho Nojento Que ótimo Que o cara Tá vindo Atrás de mim Ah Mentira Que eu não botei Eu não botei Madeira Aqui Vai Pólvora Que isso Ferramenta Mano Pra que que serve Isso aqui Ah Mentira Vai Leon Vai Leon Vai Leon Vai Leon Vai Ai Mentira Já era Já era Já era Já era Já era Mano Vai me dar um soco Você morreu Ai Ferramenta Ai Do macaco Ai Do macaco Meu Deus Eu só preciso correr Nossa Sai De mim Capeta Olha Isso Mano Olha Isso Corre 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 Leon Só corre Pelo amor De Deus Leon Só Corre Ai Meu Deus Ah Velho Sai De mim Seus bichos Nojentos Velho Vai 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 Sai 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 Tem um monte de bicho Tem um monte de bicho Aqui Socorro Senhor Jesus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Velho Não sei nem o que eu faço Agora Calma Isso aqui já foi Eu já abri tudo Que precisava abrir Cara Eu precisava pegar Essa Do negócio lá Não Eu quero muito chorar Quero muito chorar Cadê 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 Deixa eu levar Mais Uma arvinha Leon Seu drogadinho Tá Eu consegui Eu consegui A ferramenta Da biblioteca Mano Olha Esse Ah Ele tá vindo 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 Sai de mim Seu capeta Seu capeta Cadê Vai 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 Pelo amor De Deus Vai Pelo amor De Senhor Jesus Leon Vai Leon Já era Já era Nossa Sai de mim Seu capeta Você vai subir Aqui também É claro Que você vai Subir Aqui Sai de mim Seu Zeruela Sai de mim Ah Ele tá aqui De novo Ah Pelo amor De Deus Ele Bate no Zumbi Sai Toquinho Velho Você é Muito Xoto Só pula Leon Que desce a escadinha Leon Ah Sério Mano Ele só pula Tá ligado Vai 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 Vamo Leon Seu Frouxo Vai 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 Só vai Leon Só vai Leon Só vai Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cadê? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Tá Ah! Que susto, irmão! Ah, mano, eu apertei Eu apertei pra usar Parada, velho Nossa, que ódio, mano Ah, mano, que errado, que errado, na moral Ai, mano, que errado Tá, aqui é aquela sala Onde tem a Engrenagem, né? Meu Deus, eu tô muito tenso Eu tô muito perdido Mano, eu gastei muita coisa, velho Olha o passo desse lazarento Ai Meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu nem sei onde que eu tô fazendo Jesus Cristo Onde eu tô? Calma, eu já me perdi Plante conserto Devido ao alto valor cultural do sino Vou chamar um especialista Para fazer o conserto Repasso os detalhes Quando chegar no local Mas enquanto isso Não vou deixar o sino ser danificado Já que essa tentação está me assando ceder Ah, é claro que eu precisava da engrenagem, né? Ai, no espaço desse lazarento, cara Onde que eu tô? Pô, tô do outro lado Pálvora grande A engrenagem, mas tem um bicho lá Isso aqui Erva Nice Ah, mano Na moral, eu tô gastando tudo e mais um pouco Vai, mano, pega esse negócio Olha essa volta que eu tô dando, mano Eu já nem sei onde ele tá Só tô correndo O máximo que eu consigo Se ele aparecer na minha frente já era Só sei que tudo que eu tinha Já foi pros cucu E eu já Tô chorando demais por dentro Olha isso Eu tinha tanta coisa, velho Tanta coisa pra me curar Tá, cheguei aqui com a engrenagem O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? É aqui? Fala que é aqui, pelo amor de Deus Os arcos Eu acho que abri um caminho Que eu não entendi nada Eu preciso de ajuda O que é isso aqui? Como é que eu pego isso? Engrenagem pequena É aquela Opa Tem mais coisa aqui Ué Ah, tá Acho que eu coloco na de baixo agora Vou pegar alguma coisa pra cá Nem um item, mano Me dá Me dá munição Me dá qualquer coisa, velho Tem um cara gigante me perseguindo Me dá um Me dá um Esse jogo não me dá um tempo Tá, o que eu faço, mano? É pra pegar isso aqui de volta? Aparentemente Mano, 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 mano Ai, que nervoso Minha perna tá tremendo demais Então Deu Faz alguma coisa, jogo Pelo amor de Deus E isso Chama bastante atenção Ah, outro componente Espero que eu não tenho que escrever um reporte sobre isso Aqui Ok Caixa Examinar Vamos lá Abrir Achei o componente eletrônico Yey Como eu sou feliz Obtenho o cartão de acesso à garagem Eba É isso aí, galera Mano, eu vou deixar isso aqui pra um próximo episódio Porque eu já tô muito tenso Tem que fugir Tem que fugir daquele bicho, mano Que tá me perseguindo E atirar não funciona Então Eu vou encerrar esse episódio aqui Muito obrigado, pessoal Se você assistiu até o final Ó, tá Eu tô ficando muito nervoso Na moral Deixe seu like Ative o sininho pra receber notificações Se inscreve no canal Que, olha Essa série não tá sendo fácil de fazer Porque tá Tá osso Tá osso Pra não falar outra coisa E a gente se vê no próximo vídeo Ou na próxima gameplay Aqui no PadGames Falou, pessoal E a gente se vê no próximo vídeo 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 Obrigado.